Música Quando tenho amor e saudade No peito o coração a dor Conquista outro sem maldade Renasça uma nova flor O mundo imenso já tem Quem sabe encontre O grande amor Que se dedique a mim Quem sabe eu possa encontrar O amor que se dedique a mim Vou voando sem cessar Procurando na real Quem me quer amar Vou voando sem cessar Procurando na real Quem me quer amar Procurando na real Quem me quer amar Procurando na real Quem me quer amar No peito o coração essa dor Conquista outro sem maldade Que renasça uma flor Que renasça uma flor Que renasça uma flor Procurando na real O amor Que renasça uma flor Que renasça uma flor Que renasça uma flor Que renasça uma flor Legenda Adriana Zanotto